Olá minha gente do Brasil, olá minha gente do mundo, aqui quem fala é o Beneco E agora vamos cantar a música de maior sucesso da campanha do Bolsonaro 17 de outubro, o mito chegou Nananai, 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 o mito chegou O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou E o Brasil acordou A esperança de verdade, olhar de criança Agora podemos ver um futuro melhor O mito chegou O mito chegou Compejiro, o Beneco O mito chegou O povo já cansou de mentiras Tanta falacia, se hipocresía Nos tempos de hoje Claramente posso ver Quem defende o Brasil Acima de seu interesse Uma nova onda Tomou conta do Brasil De forma espontânea Como jamais se viu A honestidade voltando Chegando A cena Por isso Bolsonaro Marro reclamando Onde chega Ordem Ordem e progresso O mito chegou O mito chegou O mito chegou Hahahaha Ao vivo Uuuu Tchau 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 Tchau